E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, não tem como não tá de boa, né mano? Com o título que vocês estão vendo, que a gente vai fazer um escorregador. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tô aqui ó, nessa chácara aqui, né mano? Tô passando alguns dias. Eu vim aqui pra gente gravar alguns vídeos e mano, eu tava pensando aqui, eu tenho uma lona lá em casa, muito grande, né? Essa lona, eu já trouxe ela pra cá, né? Que eu tinha comprado um dia pra tentar fazer um desafio de um escorregador lá no quintal, sabe? E eu acho que não lembro se deu certo, se não deu. Eu sei que mano, eu tenho uma lona, mano, muito grande. E como vocês estão vendo, aqui tem bastante grama. Tem grama aqui, tem grama ali, tem muita grama. E eu pensei, vou fazer esse escorregador, porém, né mano? Eu preciso de ajuda, eu preciso ter um apoio pra me conseguir fazer um evento desse porte. Não é todo dia que a gente cria um escorregador monstro pra gente brincar. Então, eu chamei aqui a Stephanie e a Alanis pra ajudar a gente, mano. Duas especialistas em criar escorregador. Fala aí, fala aí. Não, eu sou a especialista, entendeu? A construção de resíduos escorregador é comigo mesmo. Gente, não vai ter ajuda das duas. Fala aí, Stephanie. Meu Deus. A Stephanie veio com o abacaxi. Ai, gente, tá lindo, fala. Não, eu achei legal o abacaxi também. Tá, tá legal. Eu achei legal. Ô, você já chegou a descer no escorregador? Não. Nunca? Não montou o escorregador. É, a gente vai montar, fica muito legal. Vai ficar muito legal, porque a gente é o quê? Sim. Não, mas aquele lá da outra casa também não, né? Vocês não chegaram aí, né? Não. Nossa, então, vou fazer um tipo aquele, mas mais pra frente, aí vocês vão ver. Mas hoje, ó, vem aqui pra vocês verem a lona aqui, ó. Eu tenho essa lona aqui, rapaziada. A Alanis viu eu trazendo ela, a Stephanie ainda não viu. Então a coisa que eu acho que você vai ficar de cara é com o tamanho dessa lona. Ó, se liga, Stephanie. A Stephanie tá subindo a câmera pra gente? Jesus Cristo. Vou colocar aqui. Tamanho, já dá pra ver. Aqui vai ser o local que a gente vai fazer o teste, tá ligado? Olha o tamanho disso, Stephanie. Caraca, só assim já tá grande? Olha aqui, rapaziada. Nossa Senhora, mano. É muito grande. Você viu o tamanho da lona, né? Enorme. Então. E aqui, ó, olha isso, rapaziada. Olha o tamanho. É grande, né? Nossa, você não pica as minhas pernas longas. Muito grande. Tá muito loura, mano. Só que detalhe. Aqui, ó, ela ainda tá pela metade. Ela desdobra. Nossa, tem que virar ainda. Dá pra virar duas. Dá pra virar duas. Vocês estão vendo, rapaziada? O tamanho que é essa lona? Vai dar muito certo da gente fazer esse escorregador. Porque, né? Não é doido, né? É um pouquinho pequeno. Vai dar tudo certo, né? Vai ficar ótimo. Vamos escorregar, vai ser top. Rapaziada, vamos começar aqui então. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, não esquece de se inscrever aqui e já ativar o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Agora, vamos começar aqui. Bora, vocês estão prontos? Bora, vamos. Esse escorregador, vamos que vamos. Rapaziada, vocês viram. Deu trabalho? Vocês acharam que deu muito trabalho? Ah, foi de boa, né? Um pouquinho, né? É. Vai meio... Porque é grande, né? Você viu que ainda tem que molhar tudo. Só que tem um detalhe, gente. O detalhe, né? Que a lona tá pela metade. Vocês estão vendo a lona desse tamanho aqui, rapaziada? Porém, ela desdobrando, ela vira o dobro de tamanho. O dobro. Fica o dobro disso aqui, mano. Fica muito grande. Você abrir inteira. Por isso, eu acho que é melhor a gente testar assim primeiro. Vocês não acham? Vamos. Vamos testar, né? Vamos testar assim primeiro. Só pode ser que fica muito grande também, né? Realmente, eu adoro. Vamos começar agora, então. Rapaziada, os testes. Vamos usar aqui o nosso escorregador pela primeira vez que a gente fez aqui na casa do sítio. Vamos que vamos. Obrigado, hein, Mike? Vamos. 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 Como vocês viram, mano, tá caindo na grama Olha o meu cabelo A Steph está rolando na grama Eu também, teve uma hora que eu cheguei lá embaixo Eu tava de assim, ó Nossa, ralou todas as costas Não, quase que eu fiquei sem shorts lá embaixo Mano, vamos começar a abrir isso aqui? Vamos aumentar? Vocês vão ver o jeito que isso aqui vai aumentar de tamanho Tá ligado? Vocês vão ficar de cara, rapaziada Vocês vão ficar de cara Ficou muito top isso aqui Ficou muito zica, é sério Esse vídeo aqui tá merecendo, rapaziada Pelo menos aí, 100 mil likes 100 mil likes, hein, rapaziada Esse vídeo tá merecendo, hein, mano 100 mil likes, gente Vai arrebentar o dedão no like aí, mano Que a gente vai aumentar esse escorregador E agora, vocês vão ver o jeito que o negócio vai ficar Na hora que a gente aumentar Vai ficar muito grande Vai ficar com o dobro de tamanho O dobro, o dobro, tá ligado? Muito grande Rapaziada Rapaziada, conseguimos Aumentamos o nosso escorregador Dobramos de tamanho, né? Fala aí Agora ficou legal, hein, gente Ficou uma pistona agora Vocês acham que agora vai cair lá embaixo ou não? Eu tô com medo de bater a cara na grande Rapaziada Tamanho que ficou, velho Tá dando até medo de descer Olha isso Olha isso, rapaziada Mano, quem quer ir primeiro? Vai, Steph? Vai, Steph? Eu sempre falo pra mim Vai, tá bom, vai Nossa Caiu na curva Bateu na curva Ai, meu Deus do céu Tô fazendo a curva errada aqui, mano Tá mesmo Meu amigo, eu vou fora A curva tá indo errada, rapaziada Vocês viram que ficou pronto, mano Eu acho que ficou bruto E a Stephane vai descer da câmera Pra ver o jeito que vai ser a sensação, né? Vamos ver, Stephane Nossa Você tem que ficar esperta Você tá esperta, Steph? Tô, tô Tá esperta mesmo, Steph? Eu tô Tá esperta, Lani? Ah, não Rapaziada Vai lá, Stephane É sempre a gente que vem aqui, né? Vai, Stephane Ai, Jesus Ai, Jesus Vai, Stephane Vai, Stephane Vai, Stephane Vamos lá, pessoal Nossa 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.